Vários protestos tomaram diversas cidades dos Estados Unidos na noite de domingo. O motivo foi a absolvição do vigia George Zimmerman, que matou no ano passado o adolescente negro Traven Martin. Durante o julgamento, o homem alegou legítima defesa e, ao final do processo, um júri popular o inocentou das acusações de homicídio. Mas a polêmica decisão judicial levou centenas de pessoas, a maioria de afrodescendência, a protestar contra o racismo no país. Para os manifestantes, o jovem de 17 anos, morto com um tiro, foi vítima do preconceito do vigia noturno, que diz ter sido atacado por Traven. O adolescente voltava a pé para a casa do pai, na Flórida, em uma noite chuvosa, usando um casaco com capuz. Os protestos de domingo para esta segunda-feira aconteceram de forma espontânea, com alguns episódios esporádicos de violência em Nova Iorque, Los Angeles, São Francisco, Chicago, Washington, Atlanta, Filadélfia, entre outras cidades. O presidente americano, Barack Obama, o primeiro negro a chegar à Casa Branca, pediu calma à população. Em um pronunciamento, ele apelou para que respeitem as leis e aceitem o veredito. Obrigado. Obrigado.